Vagas ofertadas pelo PATI no período de 29 de janeiro a 2 de fevereiro. Uma vaga para auxiliar administrativo. Cinco vagas para auxiliar no serviço de alimentação. Uma vaga para babá. Quatro vagas para eletricista de instalações de prédios. Quatro vagas para encanador. Uma vaga para encarregado de supermercado. Uma vaga para funilheiro de automóveis, reparação. Uma vaga para matrizeiro. Uma vaga para mecânico de motor a diesel. Uma vaga para operador de caldeira. Uma vaga para torneiro mecânico. Uma vaga para vendedor de serviços. E uma vaga para vigia. Interessados com o parecer pessoalmente no PATI. Munidos com o número do PIS, carteira de trabalho, CPF e RG. O posto de atendimento ao trabalhador fica na rua 13 de maio, número 347, centro. Telefone para contato 3622-6132. Atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde. Atenção, as vagas divulgadas podem ser preenchidas no decorrer do período.